O programa Desenrola Brasil, lançado pelo governo federal em julho, está beneficiando não apenas os consumidores com a renegociação das dívidas contraídas entre 2019 e o ano passado. Está também contribuindo para a redução da inadimplência junto às instituições financeiras. Segundo a Caixa, a falta de pagamentos por mais de 90 dias teve um índice de 2,59% em outubro contra 2,67% em setembro. Ainda de acordo com o banco, foi a maior procura pelas renegociações incentivadas pelo Desenrola Brasil que levou a essa queda. As empresas do setor aéreo ganharam mais 15 dias do governo federal para apresentarem uma proposta para redução do valor das passagens no país. A decisão veio depois de nova reunião das principais companhias com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Segundo a pasta, a redução dos bilhetes aéreos é possível por causa da queda do preço do querosene de aviação utilizado pelas aeronaves.